Ian Zevedo, o Hudson tem um canal no YouTube Calma aí, o Hudson tem um canal no YouTube, isso aqui é muito bom O Gabriel vai adorar, você vai rir muito, tá? Hudson, jogador, tem um canal no YouTube? Eu preciso só de uma informação Porque o Gabriel vai rir e vai ser bom Viétricos do Hudson Amorim? Tem canal, gente? Alguém sabe? Pô, não tem não, então não tem graça Alguém consegue? Porque vai ser bom o negócio Se ele tiver um canal, ele divulgou nas redes sociais dele É porque tem o Hudson Amorim, um tal de Hudson Amorim Que tá ferrando minha procura toda aqui, cara Atrapalha muito Se soubessem, já tínhamos mandado, né? Essa é a grande verdade O Pedro Dávila botou Gabs, faz uma coletiva e não chama o Mário Cara, não, peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Não, peraí Eu vou checar antes, tá? Eu vou checar antes, mas fala Fala, fala O Pedro mandou Gabs faz uma coletiva e não convida o Mário Daniel Amorim Vou dar o troco, né? Esse vídeo da família dele falando pra ele e tal Olha só, a gente tem uma opção agora A gente pode ver o que eu acabei de encontrar E não falar do jogo Ou a gente pode falar do jogo Eu vou segurar isso daqui E a gente vai falar em outro momento A gente vai falar do jogo, mas são meia-noite, pô Fala aí, o que que é? Eu tô curioso agora Todo mundo quer saber Eu achei o canal do Lutz Eu não sei se o conteúdo é muito bom Eu não sei Mas o nome do vídeo é Perdidos em Turim, Itália E é ele que tá gravando Eu e Juninho Peraí, estamos perdidos aqui, nós Estamos perdidos tudo Tô perdido Achei, achei Achou Achei, mano Dizendo que achou, né? Dizendo que achou Depois de 45 minutos perdidos Tô te gravando um bagulho É só um pause Eu sei que eu sou viciado em pause Esse vídeo é novo Esse vídeo é de 15 anos atrás Onde tudo começou Ah, tá Porque eu ia falar Cara, do nada é uma TechPix Tá muito esquisito, vai Tem outros 4 vídeos Ah, eu sou bloqueado por esse cara Merece um pause Cara, sabe quem tá parecendo Sabe quem parece amigo dele? O Jorge Henrique Não é Jorge Henrique? Jogava no Corinthians Só o Moicaninho Só o Moicaninho Ele é 13, ele é 13 Ele é 13 Segue, cara Segue, segue É minha galera Ele tava no Santos Eu achei que tinha achado Mas eu achei Você achou que tinha achado Mas achou mesmo Ou só resenha Não, achei Que isso, cara Nós estamos 45 minutos perdidos Eu resolvi fazer essa filmagem Pra mostrar a nossa A roupa é do Santos Que eles tão usando É Ele é jogador também? É o Fábio Júnior Que passou ali Quem é o Fábio Júnior? Pai Passou o Fiuk O Fábio Júnior? Não é, pô Isso aí Não, claro que não é, pô Claro Quem é esse maluco Pesquisem aí Ele acha que falou Juninho no início Achei mesmo Mano, tem 1 euro no bolso 50% de desconto Mano, tem 1 euro no bolso Ele não sabe a gente dar mais É o Matheus Maltinho Acabou menos perder de novo Foi apenas um pequeno Não, não é pequeno Agora que eu entendi Foi um pequeno achamento que está achado Mas achou que estava achado Mas não está mais Cara, não dá pra assistir isso não Mas não dá pra parar também Os comentários do Arnaldo César Coelho Braço Cara, é muito ruim Só que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa Clica outro Assiste outro, assiste outro Cara Tem ser campeão pagodiano Não tem nada nesse aqui Aí a gente vem pra dança do Siri Não tem ninguém conhecido aí Calma aí Não tem ninguém conhecido aí não? Isso é a base do Santos, cara Que que é isso aqui? Então não tem ninguém que vingou, não? Tinha que mandar Eu vou mandar isso pro Noronha Vou perguntar Cara, alguém aí existe? Por que ele está de cordão, cara? Por que ele está de cordão? Exato No treinamento da base Mas tinha aquele O Cazares não treinava de cordão e anel, pô? Cara, olha isso aqui, cara Olha isso Vai pro lado aí, vai pro lado aí Cara, acho que ninguém vingou Inclusive Esse inclusive foi muito bom, cara E sabe qual é o pior? Ah, olha a conta que está lá em cima Isso é coisa sua, isso é bobear Eu não uso essa conta, pô Tá, mas eu nunca entrei nesse canal Isso aí Eu também não Eu também não Então assim Mais um, mais um, mais um Só a última aí O segundo, o segundo Cara, tem muita coisa boa, cara Olha só Arrastão, deu mod 2, bigola Caralho, quem faz o download desses vídeos? Urgente Urgente Bigola Bigola Dá play isso aí Cadê o Hudson? Ele é esse aqui, ó Não, ele é do lado, pô Tá pegando o binho É o da ponta Não, ele é o segundo Não Não, ele é alto Ele é o segundo, cara Sunga azul? Não O de bermuda aí Será? Ah, pode ser, né? Cara, estão fingindo que estão tirando foto Ah, sacanearam o bingola Pegaram o bingola Bingola deu mole Bingola deu mole Pô joelho, pô joelho, pô joelho Ó o bingola Todo bobão Todo Minha cão de olhinho Deu mole, bingola? Arrastão Pra cá, pra cá Pra cá Desculpa Eu odeio É, bingola Você tem a dizer, bingola Você tem a achar pouco O que você acha? Eu achei pouco Caraca, bingola Você estava querendo É isso aí Agora vamos entrevistar aqui Diego Faria, Diego Faria Deu mole Arrastão Deu mole Arrastou Já teve uma vez Que o Wesley agora Foi vendo o bingola Se lascou Não, tem outra aqui Que vai falar Entrevista Por que ele não Vai, Bruno É muito joveno Se graça a Deus quiser A gente fez um bom arrastamento Tá senti Agora só ia Embaixar meu carro Vamos lá E bingola Bingola é um joveno Bingola Parou, parou, parou Parou, parou Último Só o último Mais um último É o segundo Ele vai deletar esse canal Pega o segundo Pega o segundo Eu tô curioso Não, não É esse aí Desdense Mansão Playboy Alô, xerém memes Essa daqui É pra vocês É exclusiva Canal 20 Caralho Chegou o churrasco 0-0-21 Antes do churrasco Ai, caralho Não é possível Isso, cara Eu sei que tinha que olhar pra ele Cara O joelho estradou na dança Agora vai, Gabriel Assista, Gabriel Sério 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 Se vocês não entenderem agora Por que o Angione e o Mário Voltaram atrás com a palavra dele Vai tomar no cu vocês Tu diria não pra um cara desse? Deixaria o cara desempregado? O cara do bigode? Eu acho que é o inverso O cara que fode o bigode? Eu acho que é o inverso O Mário e o Angione Não sabiam da existência disso Quando deram Será que o Mário é amigo do bigode? Ó, esse tipo de coisa aqui não Caralho Não é possível Caralho Na moral Não é possível, cara Esse vídeo focando só no Hudson Sensacional Ele vem com tudo Ele vem da garganta 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 Ele vem com tudo A segunda rodada Agora de Hudson Ah, a segunda rodada Ah, a segunda rodada A segunda rodada do Hudson Foi, prometeu Ah, não tem outro vídeo A gente já viu todos, gente Não, tem aqui, ó O Jim Belgin Itália, lindo demais Arrastão deu mole Arrastão, arrastão de mole A gente gosta do arrastão de mole O último Agora é o último Alguém, por favor, faz o download desses vídeos Esses vídeos tem que estar na internet o tempo inteiro E é sempre bom lembrar aqui Pro caso de processos e etc Esses vídeos estão públicos no YouTube Na conta O Jim Dick Que Claramente indica Que é o próprio Hudson que postou Porque ele já falou numa entrevista Ao Canal 20 Que o apelido dele era o Jim Dick Tadinho Ficou chupando manga A gente arrasta mesmo É pra ficar esperto Eles são muito malandros Arrastou o Diego, né? Inclusive Diego do Flamengo É o cara da base do Santos Agora estamos aqui Diretamente Você está gravando? Você já está gravando? Você já está gravando? Você está gravando? Você está gravando, né? Está gravando? Vamos pegar Aí, oi, oi O negócio é o patão Ah, não é possível, cara Eu nem sei por que eu estou rindo Eu estou rindo do Gabriel rindo Olha o óculos Olha o óculos, cara E o pior, quando acabar esse vídeo Quando acabar esse vídeo Vai ter Já vim aqui Está pingando Vai ter dez pingando O moleque solda Soldador Parece um mosquito É o Dagoberto Sou o câmera Filmagem Eles estão na tocaia Eu acho que estou morrendo Arrastando na aria Caralho Vai fazer uma filmagem Vai fazer uma filmagem Esse aqui Eu só queria, por favor Dar um pause aqui E lembrar Que tudo isso começou Por quê? Por que a gente chegou nisso aqui? O cara mandou o pincel Do canal do Hudson, pô Não, antes Mas a gente estava no Hudson antes já Sei lá, cara Ah, o Umbro O Hudson é o Umbro Obrigado, Umbro Esse é o Wesley Tira o boné Não, o boné Você é o boné Você é o boné O Wesley é famoso, não é não? É o Wesley o nome? É, ele falou o Wesley O Wesley subiu o Fergon Em Santos e Palmeiras Foi pro Palmeiras, acho, depois O Wesley que deu o Mônico Esse é o boné Esse é o boné Arrastando o Wesley Arrastando o Wesley Arrastando o Wesley Leva pra água Leva pra água Leva pra água Arrastando o Wesley Neguinho E a Hudson correndo Aqui em discurso Não corre Estou atrás do Ramon O Wesley não consegue correr Cara, o Umbro está correndo O Malu caiu Me cuda Me cuda A Mãozinha Hudson contra o Atlético Inês Tá, pausa, pausa, pausa Cara, bota o Superchat na tela aí E galera, amanhã 10 da manhã 11, sei lá Eu faço 11 horas amanhã Eu faço um cafinho Pra falar do jogo Não tem como falar do jogo mais O Gabriel vai A Bia vai matar o Gabriel Não tem como falar do jogo